Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e tamo na precipitação tóxica, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, que eu não lembro direito, o que foi feito, hospital tá pronto, saúde, tá todo mundo contente Tamo na precipitação, 2 de setembro, outono e inverno, tá? Tamo no começo do outono Deixa eu dar uma olhada na guia de trabalhos Eu tenho que colocar alguém pra podar, vou pôr o Lennon aqui pra podar E tem que colocar os animais ali pra dentro, né? Senão eles vão ficar zoados aí da precipitação tóxica Área permitida, animais, vamos colocar eles, apesar que se eu pôr eles pra cá eles vão começar a comer tudo, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa área aqui pra eles Pra eles ficarem Vou remover Remover essa área aqui, ó Vou deixar só essa parte de cima ali pra eles Se quiser comer alguma coisa, come ali em cima Tem alguém machucado, o Lennon tá machucado Tem que remover isso aqui pra cama ficar livre É a Juliana que tem que fazer isso Beleza Por enquanto eu não preciso me preocupar com a precipitação Tá no acúmulo inicial ainda todo mundo E eu preciso... Ah tá, isso aqui já era pra eu ter tirado, né? As partes vão ser desse tamanho aqui Eu já comecei o processo de fabricação de pedra Ainda não Mas eu coloquei pra fazer mármore, não coloquei? Coloquei 310 blocos, estão fazendo comida Acho que eu vou ter que começar a trabalhar com dois cozinheiros Só pra manter o estoque de comida Feito, né? Eu vou colocar aqui, eu acho Agora a gente já pode trabalhar com mais cadeiras Eu preciso de mais madeira 2, 4, 5, 6, 7 Beleza Vou tomar uma cadeira ali Aí Feito de mais madeira Por isso que eu mandei o rapaz ali pra ser podador Beleza E assim tá bom, né? Tem alguém doente A guia médica Tem que tirar o pessoal aqui pra não fazer autotratamento Lennon, a Juliana E o Jackson Só quem faz tratamento aqui é o... Eu vi aqui Social, intelectual, medicina Medicina 11 Murilo 6, 3 3.9 É, no caso só o Murilo mesmo O Murilo faz autotratamento Mas pra tratar os outros É, aqui tá certo Beleza Ok Assim dá pra começar o episódio, né? Vamos dar uma acelerada Um monte de roupa aí Esses Múfalo aqui vão... Ih, rapaz, peraí Prioriza ali o açougue Esses Múfalo vão acabar apodrecendo Tá, vamos acelerar pra ver O Murilo deitou ali na maca Eu tenho que fazer o negócio pra queimar os corpos ali Quem tem responsável por cortar madeira Já, já vai cortar Aí, mano Cozinha aí Isso Coloca aqui Tarefas Queimar o corpo Sempre Boa Realizar esse chão aqui E assim vai crescendo a colônia Aí Os bichos estão seguros ali dentro Ficar de olho aqui no acúmulo tóxico 16% Nada Tá com malária Mas tá sendo tratado Eita Grupo caçador Deixa eu dar uma pausa aqui Que esses grupos caçador de humanos São perigosos Eita Coritosauros São dois São dois Esse de cima é filhote Tá, vamos ver qual é que é desses bichos Eu tô sem arma na maioria dos personagens, né Peraí, mano Agora desce Não saiu Algum foi pelo lado de fora Corre, negada Vai pegar um Porra Quase Ok Temos mais comida Beleza É Jackson Prioriza Passou Um era menor mesmo, né Quanto de comida isso aí vai dar Deu bastante Carne apodreceu no armazém Ok Tratando ali o rapaz ali Que tá com malária Faltou uma cômoda aqui, né Mobília Como é que tá a pesquisa aqui da Cômoda aqui Quem tá responsável por cortar a árvore e não tá cortando É o Lennon Ó, Lennon Você tá com malária, né, mano Quanto falta pra acabar essa malária aí Imunidade 62 Falta muito ainda Cápsula de escape Vamos ver se é alguém interessante Artemis Perfil Preguiçoso Misandrista Sede de sangue Socializar 11 Corpo a corpo 11 Precisa de gente pra fazer pequenos trabalhos, né Vamos resgatar Vamos resgatar Comida Olha lá Tô sem madeira É... Lennon Repouso do Lennon 2 Aí Não vai cortar madeira nunca Salvou lá Salvou Salvou Qual o tamanho que eu fiz essa... 15 Tá Peraí Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do rapaz Observou o cadáver apodrecido vezes 4 Caramba, eu não coloquei aqui pra queimar corpo? Onde é isso? A gente apodreceu um monte de carne no armazém Ô, louco Ninguém vai cozinhar? Tornar tarefa Cozinhar Carne seca sempre Cozinhar refeição simples Até ter 10 Beleza Ok, estão cuidando ali da Artemis Não sei se ele vai ficar Como é que tá o... Ó, já ficou já Caramba Segurando... Eita Comulotox 40% É... Deixa eu mudar a área do... Área 1 Mudar pra cá Pra dentro da base E mais essa área aqui, ó Ok É o Matavaz Como é que tá aqui? Acúmulo tóxico 27% Lennon Matavaz Ele tá de boa Eu nem tem 18% 43% O Murilo O Murilo Matavaz E Lennon Vixe Vamos lá Murilo Matavaz Lennon Murilo Tão meio zoado já Quem entrou agora Um aqui Um aqui Não pode ser médico Pouso 1 Básico 1 Auxiliar e faxina Ok O bicho tá pro lado de fora Por quê, mano? Lennon Tá metendo bronco, hein? É esperto nela Que ela tá pra fora O tempo inteiro Apodrecendo a comida Toda hora Por que eu não tô cozinhando, mano? Lumbido psíquico Eu falei Começou a cozinhar, né? Quem é responsável Pela cozinha? O Nathan E o Jackson Acabou, ó Beleza Posso liberar todo mundo Trabalho Restrição Restrição Vamos trabalhar, meu povo Vamos trabalhar E os animais Expandir aqui a área Deixa eles comer O que eles quiserem Aqui por enquanto E aqui tira Que senão eles vão ficar Comendo a comida pronta Aí começou a fabricar Os blocos Parede de mármore Opa, roupas complexas Estamos no meio Do outono Bem na hora Tabela de pesquisa Agora vamos pra eletricidade Parede de mármore 15 É até aqui Vamos fazer os quartos De cima um pouco maior Matan e Juliana Estão se casando Banheiro eu fiz com quanto Aqui? Três Fazer agora com cinco Três Quatro Cinco Boa Fazer um negócio chique Mobília Uma de casal Coloco aqui na entrada Pra não perder tanto tempo E na tela ao fundo Mesinha aqui Uma cômoda aqui Um vaso aqui Um aqui Um aqui Latrina Aqui Um balde de lavagem Aqui Por enquanto tá bom Tá cortando a árvore Ou não tá? Cortando Opa Deu louco Vai morrer Vem pra cá Juliana Vem pra cá Aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Desviando da armadilha Olha que ligeiro Ah não Aí você pediu Aí você pediu Toma O Natan tomou uma só Mano Ele é muito mole Murilo Resgata o cara Ok E o resto Volta a trabalhar Muito bom Por enquanto Tá tudo certo Vou tirar aqui as mensagens Tá colhendo pano Vamos fazer a nossa bancada De começar a fazer roupa Aí Alfaiate Madeira Madeira Dois Quatro Seis Sete Colôni Uma médica Tudo Beleza Aí mano Corta madeira Corta madeira Tem medo O bicho pegou aqui Como é que tá minha comida Meio que sem comida Caçar um pouquinho Toma antipsíquico Ok Tem nada pra caçar Não é verdade Teve a precipitação tóxica Opa Como não tem De alpaca Aqui Só vai matar A Artemis Agora tem a caminha Dela Só não tem o banheiro Mas vai ter 361 de madeira O Jackson tá pesquisando A eletricidade Parou a fabricação Parou porque já tem 310 Não Não quero saber de missão Agora não Fazer aqui Mais parede de mármore Mais um quarto Pronto A pessoa de cargo Pera aí que eu já vou dar uma olhada Trabalhando aí Que isso Urânio 6 arqueiro 2 caçador 3 guerreiro E 1 penitente 1 provador Cara Eu tô com Tô com 7 já Mano 6 arqueiro 2 caçador O cara não tem nem arma Tá Vou ignorar Caramba Cancelou aqui Minha área de Sacanagem Comendo carne crua Opa Tem uma coisa errada Cozinha Larefa Aí mano Tem comida Por que que não tá fazendo A comida Quarto Tá pronto Coloquei alguns vasos Ali Eita Meteorita E comida Boas alpacas Já É isso Força E esse outro Obrigado Vai tudo pro espaço Bicho feio aqui Tegossauro Tegossauro Verdade É um estegossauro É um estegossauro Minha alimentação Minha alimentação Não tá de boa Natan tá feliz Não tá nem contente Ele tá feliz Eita Eita Morreu a raposa Nossa Tá feio Proficação alimentar Carne de cervo Corça louca Tá aqui já Vem pra cá mano Vem pra cá que não vai dar um jeito Venha Venha Vem mais um pouquinho E ferrou É que a Juliana tá com um lance Ainda mano A pistola ali no Juliana Mano Estranhando esse negócio aqui da cozinha Eu vou trocar essa daqui Vou trocar por arroz E já já vai entrar o inverno Acho que dá tempo De pegar uma plantação de arroz ainda Não tem bastante Já agora eu posso colocar os dois aqui Pra Pra plantar arroz O barato ficou louco agora Tenho comida Mas eles estão enrolando Pra fazer a comida Nossa Comendo comida crua mano Coisa errada Coisa errada Ah tá Beleza Ela tá fazendo Tiração Tira o certeiro Nathan Três dias Começar a fazer uma roupinha de frio Leonardo tarefa Casaquinho né Casaquinho ou jaqueta Casaco Dois Dois Quatro Seis Não Peraí Dois Três Quatro Quem vai fazer Costura Nathan pode fazer Olha lá Olha lá Mostra seus dots É pesada Pesquisa de eletricidade Uma paulada Uma paulada O rapaz se curou Continuam comendo comida crua E aí E aí Tá fazendo comida Tá fazendo comida Eita Agora lascou Cortar plantas Ok Vou ter que cortar todas essas plantas aqui Deixa eu diminuir a velocidade Eu vou finalizar esse episódio por aqui Deixa eu mudar aqui Antes de finalizar Pra eu não esquecer Em vez de Agricultor Podador Que eu vou ter que tirar Toda praga Pegou em tudo Caramba Viu mano Vai dar tempo Já vai entrar o inverno Já Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau